Olá pra você que está sintonizado na nossa programação aqui na Rede Metropolitana e diante do período, do tempo que nós estamos vivendo, período este que antecede o calendário da tradicional Semana Santa, um marco no calendário católico, nós trazemos agora pra você um resumo da programação que já foi divulgada pelo Santuário Nacional de Aparecida. Lembrando que os festejos ali do Santuário, eles atraem fiéis católicos não somente daqui da região do Vale do Paraíba, mas atraem fiéis do país inteiro, que vêm até aqui acompanhar as festividades do Santuário. Pois bem, as solenidades se iniciam no próximo dia 2, que é o chamado Domingo de Ramos. Terá a principal missa, a missa das 8 da manhã, como o carro-chefe do dia, com a tradicional procissão e também a bênção dos ramos. E no mesmo dia também haverá outras missas, às 5 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde e também às 6 da tarde. Todas elas terão a bênção dos ramos. Na quinta-feira, dia 6, é o encerramento oficial da quaresma e marca também o início do tríduo pascal. A principal celebração será a missa das 20 horas, com a tradicional cerimônia do Lava Pés. E no dia 7, que é a sexta-feira da Paixão, a programação será composta pela meditação da Via Sacra, às 9 da manhã, no entorno do altar central. No meio-dia, é celebrado o Sermão das Sete Palavras, às 3 da tarde, 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor Morto e às 18 horas, a tradicional procissão do Senhor Morto. No mesmo dia, as paróquias locais também estarão organizando as suas respectivas programações. No sábado, dia 8, chamado Sábado de Aleluia, haverá a solene Vigília Pascal e a celebração principal será rezada às 8 da noite. A solenidade é dividida em alguns momentos específicos, mas às 8 da noite será a celebração principal. E, por fim, o domingo de Páscoa, dia 9 de abril, é marcado pela procissão da ressurreição, já às 6 e meia da manhã. E, na sequência, às 8 da noite, será celebrada no Santuário a principal missa do dia. Além disso, também haverá outras missas no domingo, às 5 e meia da manhã, 10 horas, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde e também às 6 da tarde. Então, essa é a programação, que é bastante extensa, mas bem resumida, do Santuário Nacional de Aparecida para a Semana Santa. Quem quiser comparecer, só chegar ao Santuário e participar de qualquer um desses eventos. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana.